Aparentemente, a sequência, a continuação de Immortals Fenyx Rising da Ubisoft foi pausada, congelada ou mesmo aí cancelada e o real motivo provavelmente é a franquia Assassin's Creed. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo o nosso vídeo. Espero que você esteja bem. Muito obrigado pelo seu carinho, pela audiência, por vir aqui todos os dias curtir um trechinho de algumas novidades, algumas dicas, algumas análises, alguns gameplays, enfim, alguns vídeos que soltamos aqui abordando o mundo dos videogames. Obrigado por isso. Hoje nós vamos falar de Assassin's Creed Codename Red, né? Mas também sobre Immortals Fenyx Rising, como eu falei para vocês agora há pouco, né? Já fazem alguns dias aí que veio à tona. Começou com um rumor, mas agora já é confirmado mesmo que a Ubisoft, ela parou o projeto, né? A sequência de Immortals Fenyx Rising que basicamente já estava ali em início de desenvolvimento e o motivo, né? Acredita-se ser a franquia Assassin's Creed porque o próprio game, né? O Immortals Fenyx Rising, ele estava sendo, ele é, né? Uma produção do estúdio Ubisoft Quebec, tá? E o mesmo que fizeram até o próprio Assassin's Creed Odyssey, né? E, obviamente, eles estavam produzindo uma sequência, isso já não era mais segredo, né? Só que isso foi cancelado, foi pausado porque a Ubisoft, ela quer focar nos maiores títulos, né? Nas maiores IPs e vão precisar da equipe que está na Quebec. E para quem não está ligado, a Quebec é o segundo maior estúdio da Ubisoft com trabalhos em Assassin's Creed, né? Ubisoft Montreal e Ubisoft Quebec estão focados em Assassin's Creed. Tanto que Ubisoft Quebec, para quem não está ligado, é a empresa hoje que está à frente de Assassin's Creed Codename Red, né? O novo grande jogo da franquia que está para sair aí, segundo os rumores, e aparentemente por conta de alguns vazamentos internos da empresa, ainda ano que vem, né? A Ubisoft, ela ainda planeja lançar o game o ano que vem. Vale lembrar que Assassin's Creed Codename Red está em desenvolvimento há aproximadamente 3 para 4 anos, no mínimo até desde 2020, né? Já tem confirmações disso no próprio LinkedIn de pessoas envolvidas dizendo que estão trabalhando no jogo, que iniciaram seus projetos dentro de Red desde 2020, né? Então sim, o jogo há possibilidades de ser lançado no ano que vem, né? Uma vez que um AAA da Ubisoft geralmente leva 3, 4 anos, é bem possível, né? Então, mais do que nunca, a Quebec está focada nesse título principalmente. E, por conta disso, eu acredito fortemente que sim. Os funcionários que estavam trabalhando em Immortals Fenyx Rising 2, né? Ou a sequência, enfim, não sei o nome, né? Que isso aí iria levar. Foram, sim, realocados para Red. E como vocês vão ver daqui a pouquinho, provavelmente realocados até para títulos ainda não anunciados. E aí não sabemos, né? Se é Assassin's Creed ou não. Mas, bora lá. Vamos ler essa notícia. Vamos entender isso de verdade. Embora muitos sites estejam comentando sobre isso, eu vi primeiramente aqui através de algumas mensagens que amigos me mandaram no Twitter e tal. E a gente vai dar uma olhada aqui, ó, no Axis de Animus que está colocando a fonte. A gente vai depois ler a matéria da fonte, mas basicamente é assim. Codename Red pode ser a razão pela qual a sequência de Immortals Fenyx Rising foi cancelada. A notícia vem de Stephen Todillo, da Axios, que afirmou recentemente que parece que terminar o Assassin's Creed Red é a prioridade no estúdio da cidade de Quebec, atualmente, e de uma declaração da Ubisoft que disse que os desenvolvedores que trabalham no projeto seriam voltados para suas maiores marcas. Andy Robson, do VGC News, também acrescentou que muitos líderes de Immortals estão adiando a mudança para Assassin's Creed. Então, vamos direto lá na fonte para a gente poder ler, tá? Deixa eu colocar aqui em português, beleza? Aquela tradução, né? Que a gente já sabe. Vamos lá. Ubisoft cancelou sua sequência Immortals Fenyx Rising. Atualização. Ubisoft confirma que está realocando algumas equipes criativas e recursos dentro do estúdio de Quebec. A Ubisoft cancelou os planos para uma sequência do mitológico jogo de aventura em mundo aberto de 2020 Immortals Fenyx Rising. Isso é, de acordo com várias fontes de desenvolvimento que disseram ao VGC, anonimamente, né? Pessoas que estavam trabalhando no projeto, disseram ao site que um jogo de acompanhamento estava em desenvolvimento inicial na Ubisoft Quebec, mas a liderança da empresa decidiu cancelá-lo no início deste mês devido a desafios percebidos em estabelecer na marca. O Immortals original, que também foi desenvolvido pelo estúdio Ubisoft Quebec, The Assassin's Creed Odyssey, como eu falei pra vocês, recebeu críticas geralmente favoráveis. O jogo foi bem avaliado até. A intenção da Ubisoft era transformar Immortals Fenyx Rising em uma franquia, como o próprio jornalista Jeff Grubb relatou ano passado, que pretendia explorar diferentes mitologias além da Grécia com jogos futuros, como mitos polinésios havaianos. E isso é legal! Não sei se vocês se lembram, mas não faz muito tempo, né? Vazou algumas coisas sobre possível continuação do game, tinha algumas imagens, algumas coisinhas assim, do que poderia ser o jogo. Porque Immortals Fenyx Rising, ele é realmente o Assassin's Creed Odyssey misturado com Zelda Breath of the Wild. Na época a galera até comentou, né? E falou, pô cara, olha aí, o Ubisoft tá copiando na cara dura e tal. E cara, realmente, muitos elementos que estão ali dentro são de Breath of the Wild e deu muito certo em Immortals Fenyx Rising. O jogo é muito divertido, muito gostoso, tem bastante puzzle, com o que eu não sou muito fã, mas tem, né? Tem bastante... o gameplay dele, propriamente dito, ele lembra bastante o Assassin's Creed Odyssey, né? O combate, principalmente, né? Mas sim, as maiores semelhanças são do Zeldinha mesmo, cara. É basicamente o Zelda da Ubisoft e que deu certo, né? E que tinha tudo pra continuar, já que em Assassin's Creed, melar o pé em mitologia, como eles fizeram com o Odyssey, não é legal, ao meu ver. E ao ver de muita gente dentro da franquia. Uma nova IP, uma nova franquia, só focada em mitologia, seria o perfeito. Seria o perfeito. E talvez até venha, tá, galera? A gente tá comentando aqui algo que talvez isso tenha sido só colocado de lado, né? Algumas pessoas até comentam que não foi cancelado, mas que foi só colocado ali, né? De canto ali, até que as coisas se normalizem lá dentro com outras marcas, pra que depois eles voltem. Não sabemos, tá? Mas por hora, é essa notícia. O jogo, ele não está mais em desenvolvimento. A sua sequência. O jogo original mostrava os jogadores controlando um herói esquecido em uma missão pra salvar os deuses gregos. Mais tarde, a DLC do jogo explorou a mitologia chinesa, fazendo com que os jogadores assumissem o controle de um novo herói. Fontes disseram que os planos futuros, né, pra Immortals Fenyx Rising, eles foram postos em dúvida depois que a empresa decidiu se voltar pras suas marcas mais proeminentes. Foi lá atrás, né, que a gente teve aquele anúncio onde bateram o martelo de que Montreal e Quebec seriam as cabeças de Assassin's Creed daqui pra frente. Então era quase que certo que qualquer outro projeto que essas duas empresas tivessem focado, né, seriam colocados de lado. Pelo menos é como eu enxergo. Em janeiro, a Ubisoft disse que havia cancelado três jogos não anunciados sem incluir essa sequência de Immortals Fenyx Rising. E planejava fortalecer seu foco em suas maiores IPs, né, e serviços online após vendas de software mais fracas do que o esperado durante a temporada de festa. Ou seja, por conta de tantos BOs, de tantos jogos ruins e que não venderam bem e tal, a empresa decidiu voltar o seu foco pro que dá dinheiro. Isso é fato. O jogo Mirage, né, deste ano é um dos pelo menos seis jogos de Assassin's Creed que a Ubisoft tem atualmente em desenvolvimento, por exemplo. Dos que a gente já sabe, são mais que isso, né? E em maio, a empresa anunciou planos pra aumentar o número de funcionários trabalhando na série em 40% nos próximos anos relacionado a funcionários de outras franquias. Nós comentamos aqui também isso no canal. Não sei se vocês se lembram, a Ubisoft, ela aumentou consideravelmente o número de funcionários pra Assassin's Creed. Aliás, se juntar os confirmados com os rumores, né, a gente tem mais de 10 Assassin's Creed nos planos da empresa, né? Desde Assassins que já estão praticamente prontos, a Assassins que estão praticamente em início de desenvolvimento. E precisa de muita gente, né? Então faz sentido eles aumentarem o número de funcionários, mas também não é loucura dizer que eles vão utilizar vários funcionários que estavam em outros projetos pra Assassin's Creed agora. E é o caso, né, aparentemente, do cancelamento de Immortal Phoenix Rising. Essa galera vai tudo pra projetos que vão dar mais dinheiro. Pelo menos é o que eu penso, né? A galera vai pra trabalhos que a Ubisoft tem certeza, né, que vai ter um retorno mais rápido. Embora, né, o Immortal Phoenix Rising, ele não tenha vendido mal, né? Como a gente falou, ele foi bem avaliado nas críticas e tal. Mas ainda assim, é de... Ah lá, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Não vou comentar. Vamos ler, ó. VGC, o site, entende que Immortal Phoenix Rising encontrou um público modesto, mas muito disso veio por meio de descontos. Olha aí. Muita gente que chegou em Immortal Phoenix Rising veio por conta de descontos, não quando o jogo foi lançado. E pra contextualizar, as suas vendas na Europa foram cerca de 70% menores do que Assassin's Creed Valhalla conseguiu alcançar em um período semelhante. Então, é nítido que Assassin's Creed vende muito mais, né? Se a Ubisoft decidiu, então, não continuar com a série, não é particularmente surpreendente, considerando sua estratégia declarada e o modesto desempenho de vendas do jogo. Agora, voltando aqui em cima, aqui dia 26, a Ubisoft se manifestou. Porque até então, todos esses comentários eram por conta de vazamentos que saíram de dentro da empresa, né? Ela não tinha confirmado, mas aí ela veio, a público confirmou, olha aí. A Ubisoft respondeu a essa história e disse que está realocando algumas equipes criativas e recursos dentro do estúdio. Abre aspas. Como parte da nossa estratégia global, estamos redirecionando e realocando algumas equipes criativas e recursos dentro do estúdio de Quebec pra outros projetos não anunciados. A experiência e as tecnologias desenvolvidas por essas equipes servirão como um acelerador para o desenvolvimento desses projetos chaves focados em nossas maiores marcas. Não temos mais nada pra compartilhar nesse momento. Então, galera, pra mim, isso aqui tá mais que claro. Que essa galera, ela foi pra projetos maiores e, na minha opinião particular, projetos Assassin's Creed. Até porque, repito, a própria Quebec é quem tá liderando Assassin's Creed Codename Red, que está pra ser o próximo jogo lançado pós Assassin's Creed Mirage, que está na Ubisoft Bordeaux, né? Então, assim, caras, eu fico triste por um lado e fico muito feliz por outro por ser extremamente fã de Assassin's e saber que tem mais gente trabalhando nesses projetos. Quanto mais gente trabalhando nesses projetos, a probabilidade de o jogo ser melhor, obviamente, é maior, né? Mas eu não vou mentir pra vocês, não, que ainda deu uma dorzinha porque Immortals Fenyx Rising é muito legal. E uma franquia diferenciada, pô, seria bacana. A Ubisoft, ela tá atirando pra todos os lados, né? Há um bom tempo. E algumas coisas têm dado muito errado, como algumas coisas têm dado muito certo. E Immortals Fenyx Rising, embora, repito, não tenha tido aquele alarde como um jogo de Assassin's, cara, na minha opinião, o maior problema dele foi ter sido lançado próximo à Valhalla. Se fosse um jogo lançado em uma data completamente diferente a um grande lançamento da empresa, né? Pô, seria muito legal, né? Seria muito bacana. Se eu não estiver enganado, ela foi lançada junto, bem próximo ali de Watch Dogs Legion e o Valhalla. Então, a chance de não ter o mesmo número em vendas era muito alto, saca? Uma, embora o Watch Dogs Legion também não seja, ó, mas era algo já conhecido, né? Assassin's, não preciso dizer nada. E essa era uma IP nova, né? Mas, enfim, eu tô torcendo demais pra que esse jogo um dia tenha uma continuação. Eu tô devendo, repito, eu tô devendo trazer a série no canal com vocês em live. Vamos fazer isso. Mas, até lá, né? O que nós vamos ver aos montes são projetos da franquia Assassin's Creed. Como eu disse, o meu lado fã vibra com isso, né? Mas, eles têm dinheiro e possibilidades. A Ubisoft já tinha dinheiro pra continuar ambos os projetos, nem que fosse realocado em outros estúdios. Mas, enfim, eu não sou Ubisoft. Eu não trabalho lá dentro, eu não sei. O que eu posso dizer pra vocês é isso. Por enquanto, é isso. Vamos torcer pra que o Assassin's Creed Codename Red realmente venha aí com novidades em breve. Eu acredito que sua campanha de marketing possa começar de maneira assídua, né? Pra valer após o lançamento, né? Alguns meses pós o lançamento de Assassin's Creed Mirage. E quando começar, estaremos aqui pra noticiar pra vocês. O que vocês acham de tudo isso, eu gostaria muito de saber. Comentem, falem. Calil, eu acho que isso aí é legal, eu acho que não é legal. Enfim, eu quero saber, tá bom? Beijão no seu coração, obrigado por tudo. É nóis, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.